No norte do estado, quatro pessoas foram presas pela polícia, entre elas um estudante universitário que foi filmado, veja só, arrombando e furtando laboratórios da UEL. O primeiro alvo foi encontrado nesta casa. Outro mandado de prisão foi cumprido também na Zona Sul. A polícia também foi até a cidade de Itamarana para cumprir o mandado de prisão que chamou a atenção. O rapaz é aluno do curso de Geografia da Universidade Estadual de Londrina e se aproveitava do acesso fácil ao campus para fazer furtos em laboratórios. Imagens de câmeras de segurança da UEL flagraram Luiz César Queiroz de Souza, de 30 anos, arrombando uma das portas. Ele está com uma mochila nas costas para carregar os objetos furtados. Depois de invadir um dos laboratórios, sai andando tranquilamente, como se nada tivesse acontecido. A UEL não tinha um histórico disso, obviamente, que no campus, alguns furtos isolados, mas não dessa natureza, né? Bastante próprios nos laboratórios, em determinados horários, né? Então, e uma imagem muito nítida facilitou a identificação dele. Obrigado. Obrigado.